Música Na internet! Hoje é um vídeo diferencial Primeiro eu estou na prisão Não, mentira, esse não é um uniforme de Orange is the New Black Eu vim fazer um unboxing de uma caixa mega colossal que chegou aqui E é uma caixa de makes Lá eu tô comprando com look Mas primeiro eu vou fazer um unboxing de uma coisa muito, muito, muito especial Que é isso aqui Gente, eu fui na casa da Diva Depressão e aí eles viam Tinha isso daqui Aí eu falei que eu quero isso, onde compra Daí eles falaram, ai na China Daí eu comprei faz 64 anos e finalmente chegou Nossa, eu não acredito Eu queria tanto que eu comprei dois Um modelo chegou ontem Esse controle aqui é muito mais moderno que o outro, ó Olha meninas Nossa, tem até um negócio de fone Será que tem um karaokê? Talvez tenha O que é isso aqui vocês devem estar se perguntando Ele cria um céu no seu teto Então tem vários modos, olha o que ele é É tipo, sei lá, essas coisas que as pessoas usam em balada Mas o que eu achei é que fica muito relaxante Tipo, você fica olhando e parece que é um céu E você pode dormir Não seria incrível se tudo fosse um céu e nós pudéssemos dormir? Só que, pô, onde eu vou ligar isso? Porque é um USB Óbvio que não veio com um negocinho um USB Eu vou pôr um insert aqui de como ele funciona Saca o céu como fica Porque tem umas amostras aqui Vai passando de céu em céu Mas você pode escolher um deles pra você amar Eu acho que tá meio bugado, assim, na verdade Mas é super relaxante Não aquele negócio ali da Via Láctea No meio, todo bom Mas os verde Eu fico prestando atenção no verde Em como o verde se move Daí eu penso Nossa, talvez seja possível relaxar na minha vida Daí eu olho pra aquela roda ali E eu lembro que existe vida fora do mundo, do Brasil Planeta Terra E o vizinho de cima também Que não para essa obra Eu não aguento mais Eu queria saber quantos meses pode levar uma obra Se ela pode levar Quantos meses? Não é possível Mas ele é assim e parece bem bacanudo, né? Eu achei que aqui parece legal Ah, e agora vamos a comprando com a Lu Faz muito tempo que eu não recebo caixinha da comprando com a Lu As pessoas estavam totalmente paradas na alfândega E eu não sei se essa é a caixa que ela mandou Porque tipo assim, ó Eu recebi uma caixa dela Aí tinha uma e uma Essa do meio eu tinha comprado uns aerosol do Patrick Itá E aí ficou parada na alfândega E já tem muito tempo parada na alfândega Então eu não sei se essa é dos aerosol do Patrick Itá Ou se essa já é a terceira caixa que ela mandou um mês depois Pois é Obrigada Brasil Volte sempre Bom, tem primeiro Uma necessaire Eu estou gravando diretamente das minhas férias Então este é um vídeo que nem deveria estar aqui Ah, e eu comprei isso daqui, ó Biosance lançou essa essência de Esqualano E eu tinha comprado no lançamento Só que a Biosance está com um negócio que chega no Brasil uma semana depois Então eu já estou usando isso daqui há um tempo É uma máscara para você dormir com ácido lático Então quando a minha pele está muito Eu uso retinal, eu uso creme azul Quando ela está muito, tipo, chorando Daí eu uso esse daqui Porque ele é mais fraco um pouco E eu gosto bastante desse produto Mas demorou bastante para chegar Eu não sei se está super valendo a pena comprar as coisas de fora Principalmente as coisas que tem no Brasil Eu acho que vale mais a pena comprar aqui no Brasil E guardar para você comprar de fora realmente o que não tem Daí eu comprei esse esfoliante Da Amore Pacific também Ele é um esfoliante que eu já uso há muitos anos Só que ele sempre estraga antes de eu conseguir usar ele inteiro Ele fica com cheiro de pepeca Exatamente o que fica E aí agora eles começaram a fazer um pequenininho assim Aí eu falei, ah, agora sim eu vou comprar de novo Porque já tem um tempo que eu falei que eu não ia mais comprar Porque sempre estraga Daí o que adianta eu comprar? Veio amostrinhas Você foi generosa dessa vez Ah, e eu comprei um monte de cílio dessa Moxie Lash Então eu acho que essa não é a caixinha do Patrick, tá? Ah, e eu comprei mais rolinhos para o Rodolfo Fazer dermar roller, ó Então definitivamente essa é a terceira caixa e não a segunda Ela foi em promoção e tinha a ceia da Sephora Ah, e eu comprei uma caixinha para o meu Apple Watch Não acredito E também chegou então uma pulseira que ainda não tem no Brasil, meninas Mas eu comprei, tutupão Eu parei de usar o meu Apple Watch enquanto eu estou de férias Porque ele fica me apitando e todo mundo que me manda mensagem fica apitando E aí eu falei, não, eu preciso de férias do Apple Watch também Mas eu vou usar Isso daqui tem muito no AliExpress Eu comprei muitas, muitas pulseiras e caixinhas no AliExpress Só que eu tenho uma alergia níquel muito grande E todas as pulseiras que eu comprei no Ali me deram alergia Mesmo aquelas que eram tipo de plástico Até o plástico me dá alergia Então eu falei, cara Triste E daí eu tive que gastar todo o meu dinheiro em pulseiras orificiais Porque eu não consigo usar Tipo, e é um nível de alergia assim bizarro Porque dá em todo o corpo e até no couro cabeludo me dá alergia Quando eu fiz o teste de alergia mesmo Me deu que eu era muito alérgica a níquel Que eu sei que é o meu top alergia a níquel Mas eu não imaginei que tudo no AliExpress tivesse níquel Inclusive as coisas estavam escritas sterling silver Que é tipo prata pura Enfim Comprei esse batom da Bite Que ele é um batom que... É um lip plump Ele deixa o lábio grande E agora eu sou... Sei lá Preciso de lábios grandes Comprei mais um negócio de um Make Up by Mario Make Up by Mario Então, ó Quando o Mario lançou... Que Mario, né? Eu sei, eu não consigo resistir Quando o Mario lançou a linha de maquiagem dele Eu falei, ai, mais uma linha horrível E teve um produto dele que eu realmente não gostei Mas todos os outros produtos dele Eu gostei muito Então eu resolvi investir com o meu dinheirinho Em mais maquiagem Mesmo que você ali de casa Ache que eu não preciso de mais maquiagem Mas olha Eu consegui fazer um vídeo sobre maquiagem E no vídeo eu ganho dinheiro Não, é incrível O que que é isso? Perfect Diary Beauty Parece um negócio coreano Tá escrito em coreano Não, japonês Louca Clã Eu não sei de onde eu comprei isso Mas olha esta merda Porra Mano do céu Que coisa bonita Olha aqui Nossa Aí sim, hein Karen Bacchini Finalmente usou a sua inteligência Pra comprar uma parada incrível Pera, deixa eu ver se eu comprei igual Porque é minha vida, né? Inclusive nessa caixa Eu vi quando eu abri Que tem esse negócio que eu comprei igual Que vai para onde? Para xuxuzadas da Twitch Aí eu comprei uma outra cor também Nossa Também é linda Eu não sei de onde eu tirei essa marca Às vezes vocês me indicam coisas E falam pra mim assim Compre a marca tal Que a marca tal você vai gostar É muito boa Aí eu compro E aí é isso Daí eu esqueço Por que que eu comprei, sabe? Sei lá Deixa eu colocar as coisas nesse necessaire Antes que ela se quebre A gente já lá 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 Sei lá Bom, vamos ver o que temos aqui Ai, tem a paleta Naughty Da Huda Vocês começaram a me perguntar Se eu ia testar as paletas diferenciadas da Huda Eu não tô entendendo A Huda não sou mais paleta Que eu não tô sabendo? Ou vocês estão falando tipo paletas Que são tipo parecidas Similares com as da Huda Que vocês querem que eu teste? Eu não sei Não entendi Não consegue, né? Este bebê Tudo bom, bebê? Você quer ser meu? Ô, louco, mano Que bonita essa paleta Nossa, e uns negócios Parece que ela começou A Huda deve estar querendo ser geóloga, né? Que ela começou a desenhar uns negócios aqui de geologia Na... Nossa, meu cabelo tá ótimo Férias, né, gente? Férias, né, meninas? É... Começou a desenhar uns negócios de terra Que xoologia Sei lá Muito louco Achei ótimo Porque a próxima tendência do mundo da maquiagem é xoologia Eu comprei também Eu fiz umas pompinhas de roupinhas Da minha marca favorita Que é a Lazy Ovos Comprei meias Olha que meias lindas E eu comprei mais um negócio também Da Lazy Ovos Será que tá aqui? Não sei Acho que não tá Pode ter vindo em outra caixa Aí, ó Então Pera que é assim que a gente vai precisar conversar Pra eu explicar Ah, tá Não, deixa eu mostrar coisas antes A Ruda também lançou um set de pincéis Lembrando que os pincéis da Ruda São todos sintéticos, né? Por exemplo A Ruda nunca fez coisa com crueldade animal Então nunca teve pincel Que não é sintético E aí tem pincéis de olhos Olha Eu não sabia Porque eu sou muito blogueira A Ruda me manda as novidades Aí eu volto pra mandar lá nos Estados Unidos, né? Porque ela não manda aqui pro Brasil Mas ela sempre manda Não é por isso que eu falo bem das coisas dela, não As coisas dela são realmente boas, ó Eu achei bem bonito os pincéis E aqui o cabo É transparente, mas é bonito Tipo, não sei Ficou muito bonito Parabéns, Ruda Arrasou Ai, tá E aí eu tive um surto Eu tive um surto Que eu não tinha pincéis de fazer arte no olho diferenciados A gente vai chamar de Make's Artes Em vez de nail art, é Make's Artes E aí tem essa marca de pincéis Que chama Suva Elas tem uns pincéis bem fininhos Que eu sempre mostro pra vocês E aí eu tinha tipo dois de cada pincel E daí eu falei assim Não, agora veio o Black Friday E esse negócio tá em promoção E eu vou comprar muitos Eu vou comprar tantos Que eu não vou conseguir nem carregar Eu não vou conseguir nem abrir Quantos pincéis eu comprei Ou seja, eu comprei todos os pincéis do site Que são realmente muito bons Quando você tá fazendo maquiagem social Maquiagem social é maquiagem que você vai usar no dia a dia Você consegue reutilizar muito os pincéis Então eu vou ver os pincéis depois Então tipo, você sempre vai ter aquele pincel que você usa pro marronzinho E aí você consegue reutilizar e tal Agora quando você vai fazer essas maquiagens artísticas Você decide desenhar um Pikachu de Chernobyl na sua cara Não dá pra você reutilizar o pincel É bem triste Então é isso Tem que ter muitos pincéis pra eu poder lavar uma vez por mês Aí a Ruda mandou também a coleção dela Que ela lançou que tem um pincel de rosto E o primer e tal Ó, um pincel enorme, né? Meu Deus, como eu vou abrir isso? E a Ruda ama lançar uns pincéis de duas pontas, né? Nunca vi A bicha vê uma oportunidade e ela fala Pincel de duas pontas Eu acho que isso aqui é mais um pincel Será que é pra face? Olha, que gostoso Que top e tudo O pincel eu ficarei com o que eu não comprei O primer eu comprei É bem legal esse primer E esse vai pra gente usado porque já tem Ela mandou a base também Mas ela mandou a base de uma cor diferente da que eu tenho Ela mandou a Angel Food Então eu vou ficar com essa base Porque ela é mais clara E é muito difícil ter um negócio mais claro que a minha cara Então eu acho que eu vou poder usar ela pra contornar aqui, sabe? E eu gosto bastante dessa base Sendo 100% sincera Com as bases nacionais que a gente tá vendo Temos muitas bases boas Mas a Ruda ainda faz produtos excelentes Eu comprei coisas da Kim Chi Beauty E eu ganhei uma faixinha Eu já vou pôr Vou mudar o meu look Nossa, ficou pior Não vou soltar porque o meu cabelo tá molhado E eu quero que vire a trancinha Tá, isso aqui foi um brinde que eu ganhei Ai, a Ruda mandou mais bases Ela mandou três bases Então, peraí Eu acho que aqui eu tenho a Milk Shake É, então a Milk Shake vai virar churrada E eu vou ficar com a Vanilla também Eu era a mão do vídeo, né? De costas Karen Baquine A única glogueira que não manja Vai se f... Finalmente chegou Gente, antes de comprar com a Comprando com a Lu Eu comprava com a minha querida Necessaire Só que a minha querida Necessaire parou de fazer a importação de maquiagem Ela mudou, gente Duas crianças Ela tá redecorando, reorganizando a casa Agora eles têm uma casa enorme Então ela parou de fazer isso Aí ela me indicou comprando com a Lu Só que antes, quando eu fazia com a Jéssica Que é a da minha querida Necessaire Inclusive ela tem um canal excelente aqui no YouTube E o Instagram também, que eu vou deixar aqui na caixinha de descrição Eu tinha comprado essa desgraça Dessa coleção da Color Pop Sailor Moon E eu tinha, tipo assim, colocado no calendário Ido pro site Ficado o horário na fila E tipo, consegui comprar finalmente E o negócio foi pra uma caixa que foi pra Itália Que foi extraviada e que foi perdida E daí eu falei Vai se f... Sailor Moon também Eu queria essa merda Aí eles relançaram Daí eu comprei No relançamento Então assim, ó Olha que lindo isso aqui Ela ficando... Aaaaaah Achei lindo E aí eu comprei... Eu não lembro se eu comprei a coleção inteira Mas eu consegui comprar uns blushes Ai, todas as embalagens são assim Eu não sabia disso Então eu guardarei essas coisas Para um vídeo de Sailor Moon Me aguardem Ah, isso aqui eu comprei repetido A minha compra de loucura da Suva Beauty Nossa, me mandaram até um chaveirinho Com laser Pra que que eu não quero um chaveirinho com laser? Aaaaaah É porque A coleção da Suva É... Neon Por isso Não é um laser É neon Bom, eu também posso fazer um vídeo sobre isso E testar elas Eu já testei elas por aqui No canal Mas tem algumas coisas aqui Que eu não tenho E essas duas palhetinhas aqui São repetidas Então também vão pra chuzada Qual é o seu talento? Ah, o meu talento é comprar Coisa repetida E eu comprei mais 5 cores individuais Dos delineadores dela Que eu vou ver São repetidos ou não E aí eu decido Que fica o que vá Temos aqui Ah, eu acho que essas são as coisas da Kinti Kinti Outra história Porque o nome Kinti É o nome de uma comida coreana Daí a Kinti Que é a drag Pegou o nome da comida coreana Porque ela é uma drag coreana E aí Eu tentei comprar da Itália Só que a Itália não deixou Entrar na Itália Porque disse que Kinti Era uma comida E eu não posso importar comida Aí eu falei Então tá bom Eu comprei Tudo Da coleção Dela Tudo que era da minha cor, né Olha essa merda Que a Kinti fez Vai se fu... Kinti, eu te amo Olha Olha esse negócio Olha esse neném E eu sei que vocês estavam Muito empolgados Pra ver a coleção da Kinti Porque o que eu recebi De mensagem Eu comprei com o meu Kinti Nossa, enorme E ela lançou Iluminadores Bronzeadores Contornos Blushes Olha esse Ai, gente Eu amo a Kinti E eu acho que ela faz maquiagem Muito bem Olha isso Vai ter um vídeo testando Essas makes também Porque... Nossa, maravilhosa Tinha uns packs assim Que você comprava um monte de cor E aí eu comprei esses packs Porque eu falei A Kinti merece Comer tudo, meninas Então tem tipo assim Duas ou três cores de bronze Aí eu vou mostrando no vídeo Pra vocês Tem um cartãozinho aqui Ai, olha Tem adesivos Que eu vou colocar no meu notebook Certeza sim ou sim Tem um cartão postal Tem as paletas De sobra Ó Eu comprei essa Juice 9 Muito foco, meninas Olha Que é verde Não sei pra quem Eu fui comprando paleta verde, né Porque eu não gosto de verde Mas é Kinti, né Ai, caiu um plástico Ainda maravilhosa O que mais eu comprei? Comprei Ai, comprei uns blushes também Eu acho que a marca da Kinti É atualmente uma das minhas marcas favoritas de maquiagem Porque tudo que ela lança eu gosto muito Fica bem em mim Eu acho que a qualidade Pode não ser a melhor qualidade de coisa que eu já vi Tipo, não dá pra você comprar, sei lá Com uma maquiagem caríssima Mas ela tem entregado muito Embalagens bonitas Produtos bons Cores apropriadas Então isso tem me deixado muito feliz com a Kinti Obrigada Kinti Vai se f*** e eu te amo É um novo dia de te declarar o seu amor Vai se f*** e eu te amo Espera que eu fiz uma bagunça Tá É isso Voltei Aí Pela Colourpop eu só comprei a... Só Só comprei, gente Deixa eu mostrar três paletas de sombras que eu comprei A nova da Natasha Denota Tona que é a Tricrome Palette Olha Muita gente falou que a paleta é bonita Mas que esse negócio que ela promete de Tricrome Que seriam sombras que tem três tons E aí conforme você vira reflete diferente Não existe Eu vou testar porque eu tô muito curiosa E eu gostei bastante das cores Eu também comprei maquiagem de uma marca Que se eu não me engano Ela é toda de mulheres pretas Então são mulheres pretas que criaram E eles dão preferência sempre contratarem mulheres pretas E isso é muito, muito legal Que é essa Ace Beauty Então eu comprei duas paletas deles Essa daqui é a Oceanic Ai tem um plástico Olha que linda Verde Cari, você gosta de verde? Não Então por que você comprou 30 paletas verdes? Não E aí eu comprei a Nostalgia Olha A paleta do Castanhari Que tem um verde Mas as outras cores não são verdes Pelo menos E aí Tudo começou Há um tempo atrás Na ilha da cara E puxando de mão Na ilha da Na metade Hum Pera Eu comprei um Primer de olhos da Kaleidos Eu comprei um Lip Tint Lip Tonic Da Kaleidos Eu acho que tem mais de uma caixa Então pra vir com essa Porque faltou roupa Faltam uns negócios Tá Deve ter Deve estar na alfândega Tudo começou Quando eu descobri Que tem marcas De cílios postiços magnéticos Que realmente funcionam Então como funciona? Você usa um delineador Que é magnético E ele cola Eu já fiz o teste De um cílio desse magnético Aqui no canal E ele funcionou super bem Só que não é barato Esses cílios Eles são mais caros Porque exigem uma maior tecnologia E tal Então não é uma parada assim Ai Que é acessível Então ele nunca Essa moda nunca chegou no Brasil Eu sei que as canetinhas Que colam cílios postiços Já estão chegando no Brasil Mas essa aqui é diferente Ele não tem cola Ele tem só magnético E aí eu descobri duas marcas Que fazem cílios magnéticos Uma é a Moxie Lash E aí eu comprei 70 mil cílios E quando eu digo 70 mil E você fala Ai, Karen tá exagerando Não Esse eu vou mostrar de pertinho Porque agora Minha pele tá mal cuidada, né? Eu sei Até do skincare Eu tô te andando férias Não, mentira Nem tanto Os cílios são assim, ó Esse tem que mostrar bem de pertinho E eles Tem os cílios que tem rosa Tá vendo? Esse cílio você pode utilizar Muitas e muitas vezes Porque você não precisa colar ele Então eu fiquei bem empolgada Com essa parte Porque geralmente O que estraga no cílio É que você às vezes Põe muita cola Ou às vezes Sei lá Ó, vou mostrar pra vocês Os modelos Às vezes na hora de tirar Ou de colocar na caixinha Arranca um pouquinho E aí eu falei Eles prometem que dá pra usar Até 50 vezes Olha esse Sim, você está vendo certo Ele é verde Fluorescente Eu também gostei Que tinham muitas cores Nessa Moxie Lash Mas agora que eu tô olhando Eu tô achando As coisas aqui Muito grandes Os magnéticos Muito grandes Ah não Olha, a caixinha Tem magnético Tá vendo ali, ó O magnético já tá na caixinha Muito bem Não é à toa que não é barato, né Olha esse rosa Topzera Esse é simples Eu comprei uns modelos simples E uns modelos mais Uou Vamos testar, né Ó, esse também é simples E aí eu comprei Um negócio que remove A... Pra você limpar o cílio Tipo assim Ao com o tempo Esse negócio Ele vai ficando Com o resíduo E às vezes o magnético Pode perder a cola Então eu comprei Esses cotonetes, né Deles lá Que já vem com um produto Que já tira esse negócio O magnético E faz o magnético Voltar a ser o que era E eu comprei o Curvex Dos meus sonhos Eu tenho um Que eu uso já Mas é de uma qualidade Que eu não gosto muito Que ele às vezes Deixa o meu cílio E eu tenho certeza Que tá cortando o meu cílio E aí eu queria um desse aqui, ó Tá vendo que você pega ele assim E eu gosto muito De grudar o meu cílio No cílio postiço E aí você usa assim, ó Porque o meu cílio É muito curvado Então às vezes Isso é um problema Acredita em mim E aí tem a outra marca Desses cílios magnéticos Que é essa IDV Ou VDL Sei lá Vamos descobrir Quando eu abrir Esse papel de seda É The Flux Lash Que é essa outra marca Mas ô Moxie Eu não tinha que ter um delineador Como é que eu vou colar isso Nos meus olhos? Será que eu não comprei o delineador? Seria muito triste, né? Tem que ter outra caixa Eu vou olhar As minhas orders Não é possível Porque eu comprei essa ca... Cílio e não comprei a p*** Do delineador Não, eu não ia ser tão burra assim Eu totalmente seria tão burra assim Será que eu fiz isso mesmo? Bom, a gente vai descobrir Nos próximos episódios E por último Tem uma mulher que chama Isabelle de Brie E ela lançou uns cílios coloridos Ai, não dá pra ver nada, né? Olha só E esses são esses aqui Eu comprei isso Tem um ano Só chegou agora Por quê? Ela ficou... Eu comprei na pré-venda Então era meio que tipo assim Ah, patrocine o projeto Dessa maquiadora Olha esse É... E aí o projeto Era pra janeiro Não saiu em janeiro Eu comprei isso em novembro Do ano retrasado Era pra janeiro Não saiu em janeiro Fevereiro Não saiu em fevereiro A março nobre Saiu em março Nananana Aí saiu tipo... Muito depois Aí ela virou pra mim e falou Foi super grossa Super grossa No e-mail pra mim Falou que eles tinham me enviado Os cílios Mas que eu tinha voltado Então que eu precisava mandar O envidereço válido E o dinheiro pra pagar Um novo frete Aí eu fiquei puta Eu geralmente não faço isso Eu falei assim Eu fiz esse projeto pra vocês E vocês me prometeram mandar em janeiro Janeiro tava Eu esperei Fevereiro tava Eu esperei Março tava Eu esperei Em abril Eu voltei pro Brasil Eu me mudei Eu tinha mandado entregar lá na Itália O mínimo que vocês podem fazer É enviar pro meu novo endereço E está aqui Enviem Estou no aguardo E aí eles enviaram Mas tipo assim Eu achei Tipo não me importaria de pagar outro frete Sabe? Mas eles atrasaram o negócio Seis, sete, oito meses Atrasado O lançamento E a mulher ainda foi Puta grossa comigo Então assim O projeto é fantástico Os cílios tem uma qualidade Muito incrível Mas o customer service É Péssimo Tipo assim Grossa Arrombada E eu comprei esse daqui também Que era a coleção inteira Ou seja Eu patrocinei o lançamento dessa mulher Comprei todos os cílios Que não foram baratos Só pra ter que aceitar a grosseria dela Sinceramente Achei Uó Enfim Eu vou usar esses cílios aqui Mas eu não voltarei a comprar dessa marca Porque eles foram muito grossos E eu acho que o atendimento ao consumidor É uma parte muito importante sim Por isso que aqui no canal Eu não sei se vocês notam Também é difícil ter uma lista de maquiagens Mas tem certas marcas de maquiagens Que eu boicoto Na cara dura E geralmente são Porque ou a pessoa mente Ou o customer service É tão O serviço de atendimento ao consumidor É tão ruim Eu não tenho coragem De indicar as pessoas Pra comprar nessa loja Porque vai ser horrível Se ela tiver um problema Ela nunca vai conseguir resolver Então eu sou muito contra isso É Tipo Eles mandaram Sabe Mas não precisava ter sido Aquela grosseria Que foi Tipo Parecia que eu tava em Londres E as pessoas estavam sendo grossas Comigo Sem nenhum motivo Sabe Ela só podia ter me mandado um e-mail Oi Enviemos o seu pacote Seu pacote voltou Então será necessário que você pague um novo frete Não Ela foi super arrombada Ela quis me dar uma lição de moral Tipo assim Nem pra passar o endereço válido Endereço válido Endereço válido Endereço válido Endereço válido Endereço válido E vou descobrir se eu tenho ou não E se eu não tiver Eu vou providenciar Porque os cílios são realmente muito bonitos Mas enquanto eu vou usando Essa da outra Essa da outra arrombada aqui É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo E é isso Beijos E até a próxima